Esta pessoa vai voltar a te procurar, ela vai voltar a te ligar de novo, isso é só questão de tempo. O tempo vai mudar tudo, o tempo vai causar transformação e como vai transformar? Porque da forma que saiu, não precisa voltar, feriu da forma que feriu teu coração. E fez de uma forma brutal, é algo que te surpreendeu, é algo que você não esperava. Ainda mais vindo desta pessoa a qual você sempre acreditou, se acreditava que fosse diferente. Mas infelizmente a história se repetiu novamente e nisso te deixou entristecida. Quase que você não acredita mais em conto de fadas, porque você sempre sonhou com este momento. Só que agora o tempo precisa cicatrizar uma ferida que restou, uma ferida que ainda insiste em sangrar. E essa ferida precisa muito, sabe, ser cicatrizada. Você precisa voltar a ser feliz e você também precisa voltar a sonhar. E não somente sonhar, mas como também correr atrás dos seus sonhos e dos teus objetivos. Mas primeiramente você precisa de um bálsamo, você precisa de uma cura, porque essa ferida ainda sangra. Enquanto essa ferida sangra, você tem medo de tentar. Mas não preocupe, não preocupe que vai te ligar. Vai voltar a te procurar. Vai perceber o quanto você é especial. O quanto você era a pessoa certa. Vai quebrar a cara e também vai se decepcionar. Porque semeou em sua vida decepção. E quem planta decepção não vai colher conquistas e vitórias, não. Quem planta decepção, colhe decepção. Essa pessoa também vai se decepcionar, porque quando ela saiu, ela achou que seria de uma forma. Mas vai quebrar a cara, vai voltar a te ligar, vai voltar a te procurar e vai precisar de você. E você vai ver que o tempo vai cicatrizar essa ferida que ficou aberta, que até hoje ainda sangra. Deus vai trabalhar e vai fazer com que isso aconteça. Porque você precisa ser curada desta ferida que está sangrando dentro de você. Te prepara, porque o tempo vai reconstruir tudo que o inimigo destruiu. Toma posse. Tchau.